A missão que eu vim buscar eu vou levar Vai levar, eu vou levar A missão que eu vim buscar eu vou levar Vai levar, eu vou levar O inimigo entrou na frente e eu passei por cima E ele me deu forças para o que eu cheguei Vai levar, eu vou levar A missão que eu vim buscar eu vou levar Vai levar, eu vou levar A missão que eu vim buscar eu vou levar Vai levar, eu vou levar A missão que eu vim buscar eu vou levar Vai levar, eu vou levar E você que está me ouvindo, aproveite agora 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 E você que está me ouvindo, aproveite agora